Olá, pessoal! Como estão vocês? É o professor Charly, e hoje é a nossa aula número 12. Então, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula. Hoje é a nossa aula de inglês número 12. Na última aula, na aula passada, a gente falou sobre o imperative. E hoje, a gente vai continuar falando sobre o imperativo e também vai falar um pouquinho sobre o present simple. A gente começa a aula já com um exercício para vocês. Ele diz assim, unscramble the following sentence. Então, desembaralhe a frase abaixo. Temos as palavras aqui, todas fora de ordem. Todas fora de ordem, vocês têm que colocá-las em ordem. As palavras são me, eu ou me, to, para, speaking, falando, listen, escute, escutar, when, quando e I'm. Eu sou ou eu estou. Então, vou dar um tempinho para vocês, vocês desembaralham e a gente já vê como ficou a frase. Tchau. 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 So, let's check it. Tchau. 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 to me when I'm speaking. Me escute, me ouça quando eu estiver falando. Agora temos mais um exercício aqui que é também sobre ecologia. A gente ainda continua falando sobre ecologia. E a gente vai ter um fato ecológico, an eco-fact, e uma dica ecológica, an eco-tip. O nosso exercício, o número 4, que na última aula a gente terminou com o 3, agora dando sequência ao número 4, diz assim. Então, leia as dicas e fatos ecológicos sobre como salvar a energia. Temos aqui na imagem uma mulher near to a fridge, perto de uma geladeira, in the kitchen, na cozinha. Então, essas dicas e esses fatos são sobre a cozinha. O nosso fato, eco-fact, diz. Microwaves use 10% less energy than a conventional oven. Então, os micro-ondas, eles usam 10% menos energia que é um forno convencional. Esse é um fato. E agora vamos para a nossa dica. A nossa eco-tip diz. Freeze any extra food you have made and eat it later. Então, congele qualquer comida que você tenha feito que sobrou e coma depois. Essa é uma dica ecológica sobre alimentação. Então, se você fez uma comida, sobrou bastante, e você pode congelar ela para comer depois ao invés de jogar fora. A nossa próxima dica ecológica e fato ecológico se passam no jardim, in the garden. E o nosso eco-fact diz. Water buds are available from your local console. Using rainwater on your garden is better than using fresh water from the host. Então, está dizendo ali que baldes de água estão disponíveis para você retirar em algum lugar lá no seu bairro, in your console. Using rainwater on your garden, então, usar água da chuva no seu jardim é melhor do que usar a água da mangueira. E a nossa dica diz assim, temos duas dicas. We have two tips. Use a watering can or a bucket for watering plants and car washing whenever possible instead of a hosepipe. Então, use um regador ou um balde de água para regar as plantas e para lavar o carro sempre que possível, ao invés de usar a mangueira. This can save 60 liters of water every time. Então, você usar a água da chuva em um balde ou em um regador para regar as plantas e para lavar o carro pode te ajudar a economizar até 60 litros de água. E a nossa próxima eco-tip diz assim, collect rainwater in water butts and use a watering can instead of a hose. Então, colete a água da chuva em um balde e use em um regador ao invés de usar a mangueira. Novamente, fala para a gente não usar a mangueira, usar um balde de água com uma água coletada da chuva. Agora, a gente tem todos esses eco-fatos e eco-dicas que a gente acabou de ler aqui escrito para vocês e temos duas questões sobre eles. A primeira diz assim, the verbs in the imperative are used for... Então, os verbos no imperativo foram usados para os eco-facts ou para as eco-tips. Então, os verbos no imperativo foram usados para os fatos ecológicos ou para as dicas ecológicas. E a letra B, a letra B, diz assim, the verbs in the present simple tense are used for eco-facts or eco-tips. E a letra B pergunta se os verbos que estão no present simple estão sendo usados nos eco-facts ou nas eco-tips, nos fatos ecológicos ou nas dicas ecológicas. Os fatos estão em verde e as dicas estão em azul. Então, vou dar um tempinho para vocês e a gente já confere. e a letra B. 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 Então, vamos conferir agora. A letra A. Então, os verbos no imperativo são usados nas eco-dicas, nas dicas ecológicas, eco-tips. Vamos dar uma olhada aqui nas eco-tips por que o verbo está no imperativo aqui. Vamos ver a primeira. Freeze any extra food. Então, congele. Então, eu lhe dei uma dica. Vocês lembram que o imperativo lhe dá dicas, dá sugestões? Está aqui a dica. Está aqui a dica para você congelar a comida e comer depois. And eat it later. O próximo, use a watering can. Então, use um regador. E o próximo, collect rainwater. Collect a água da chuva. Então, eles estão no imperativo porque eu estou lhe dando uma sugestão e lhe falando para você fazer isso aqui. E a letra B, the verbs in the present simple tense are used for, os verbos no simple present são usados para os eco-fatos. Vamos ver aqui o verbo. Qual que é o verbo no primeiro? Microwaves use 10% less energy. Então, os micro-ondas usam 10% menos de energia. E o próximo, water butts are available. Então, o verbo é o are e o use ali em cima. Eles estão no present simple. Muito bem. Prosseguindo aqui, a número 5 diz assim, make simple changes to your daily life. Então, faça mudanças simples na sua vida diária, no seu cotidiano. Complete eco-facts and eco-tips with the correct verb form of the verbs in parentheses. Então, complete as dicas e fatos ecológicos com a forma correta do verbo entre parênteses. Aqui, a letra A diz, televisions and personal entertainment equipment. Então, televisões e aparelhos de entretenimento pessoal. O primeiro, que é o eco-facts, o fato ecológico, o verbo é o waste. O verbo to waste, desperdição. E o resto está dizendo assim, the average household, o espaço, 33 pounds a year by living appliances like TVs, DVD players, computers, and games consoles on standby. Então, é a média das casas, alguma coisa, daí 33, o engenheiro ali, por ano, deixando os aparelhos eletrônicos como as TVs, os DVDs e os computadores no standby. E o verbo é o waste, desperdiçar. Então, você coloca o waste ali no tempo verbal correto. E a nossa ecotype, temos o espaço, que vocês vão colocar o turn off, que nós sabemos já que é desligar. E o restante diz, all chargers at the wall for small appliances like mobile phones once they are charged. Or they will continue to use energy. Então, todos os carregadores da parede de aparelhos pequenos como celulares e como celulares quando eles já estão carregados. ou eles vão continuar usando energia. Então, coloca o verbo ali na forma correta e a gente já confere como que ficou. e a gente já está carregando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 colher de chá até medidores de espaguete. Então vocês colocam aí a correta e a gente já confere como ficou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, food waste is harmful to the environment. Então desperdício de comida é nocivo ao meio ambiente. Então o que eu fiz com o verbo to be? Eu conjuguei ele e ficou is. O próximo, a nossa dica ali, think about portion sizes. Então aqui eu usei o imperativo. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei o verbo ali, think about portion sizes. Não preciso modificar nada do verbo quando está no imperativo. Prosseguindo aqui, agora é o nosso reading time. É a hora da leitura. A gente vai ler esse texto aqui. Primeiro eu vou dar um tempinho para vocês lerem aí sozinhos. Ah, professor, mas eu não sei ler. Mas então você presta atenção nas palavras que você conhece e tenta ir conectando, que com certeza no final você vai entender um monte e vai ter uma boa noção do que o texto está falando. Que daí a gente já volta para eu ler junto com vocês e para traduzir. Então um tempinho para vocês e a gente já volta. Que daí 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 a gente já volta. Então pessoal, vamos ler o texto agora. A primeira linha diz ali. Jane é uma menina muito preocupada. Sobre o que? A gente vai falar. Ela separa. Então, depois do café da leitura. Ela separa. Ela separa. Ela separa todos os restos do café da manhã e se apronta para a escola. Agora, o que a gente vai falar. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que sublinhar todos os verbos do texto que estão no present simple. Então agora, eu vou dar um tempinho para vocês. Então agora, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta para ver quais verbos são esses. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui o próximo, she wakes up, esse também está no present simple, o verbo acordar, wakes up. O próximo, she goes outside, então o verbo to go, conjugado para she, ficou goes, que lembra quando o verbo termina em o, eu acrescento o es quando é para he, she ou it. Temos mais algum verbo aqui? O waters, then she waters, então ela rega. O que mais que a gente tem? She separates, o verbo então to separate, que é separar. E o último, gets ready to school, então ela se apronta, o gets ready, se aprontar, ficar pronta, se arrumar para ir para a escola. E tínhamos mais também o has, and has breakfast, então ela toma o café da manhã. E mais um is aqui também. Agora, a número 6 diz assim, Rewrite the sentence, replacing Jane for the appropriate person. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que reescrever a frase, substituindo a Jane pela pessoa apropriada. A frase diz assim, Então, a Jane é uma menina muito preocupada com o meio ambiente. Então a gente vai ter que substituir Jane pela pessoa apropriada. E qual que é a pessoa apropriada? Nossas opções são we, nós, he, ele, she, ela e o você. Então essa é muito simples, pretty simple. Vou dar o tempinho para vocês e a gente já vem para conferir a resposta. Tchau, tchau. Muito bem, então eu vou substituir Jane por... Por she, of course, I'm going to replace Jane por she. Então a frase ficou, she is a very concerned girl about the environment. Então ela, eu substituí Jane por ela, ficou, ela é uma menina muito preocupada com o meio ambiente. A próxima, a number 7, diz, select the right alternative. Então a gente tem que escolher a alternativa correta, mais apropriada, para completar aqui. E diz assim, Jane always, deu espaço, to help and is always telling people. Então a Jane sempre alguma coisa para ajudar e está sempre falando para as pessoas. O que a gente tem aqui? Nós temos o verbo, a gente já vê que é o verbo try, a gente simplesmente tem que escolher qual dessas alternativas que ele está correto. Então eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já retoma para conferir. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês. So let's check our answer. Então vamos checar a resposta aqui, a resposta correta. Jane always tries. Esse try, como que ficou o try? O verbo try, to try, seria essa primeira alternativa aqui. E daí o que eu fiz? Quando o verbo termina com y, para he, she ou it, eu tiro esse y fora e acrescento o i, e, s. Logo, o verbo aqui ficou tries da seguinte forma, t, r, i, e, s. Então Jane always tries, a Jane sempre tenta. Agora a gente vai para o nosso quiz. Então vamos responder juntos o quiz. Vocês prestem bastante atenção aqui. A gente tem que novamente completar com a forma apropriada do verbo. E temos ali, ane in her bed. Então, ane em sua cama. As alternativas são a letra A diz, slip, e a letra B, slips. Qual das alternativas que é a correta? É a letra B, slips. Por que que é slips? Porque Ane, a Ane é ela, né? Ane é she. E quando é she, a gente tem que sempre colocar um S no final do verbo, quando esse verbo termina com uma consoante. Então aqui ficou, Ane sleeps in her bed. Então a Ane dorme na cama dela. E a number two, número dois, diz, Ane, up early in the morning. Então a Ane, bem cedo de manhã. O que a gente tem? A gente tem wakes ou wake. Seguindo a mesma lógica da questão anterior, a gente tem que escolher o verbo apropriado. E o apropriado aqui vai ser o wakes. Por que Ane é she, e she, para he, she, and it, a gente vai colocar o S no final do verbo. Então ficou, Ane wakes up early in the morning. Agora, para o nosso last exercise, o nosso último exercício, nós temos duas colunas. E a gente vai ter que unir essas colunas para formar frases. A primeira coluna, a gente tem vários verbos, e todos esses verbos estão no imperativo. Vamos ver quais são esses verbos. Come in, venha entre. Be quiet, fique quieto, fique quieta. Take A é tome um ou leve um. Speak louder, fale mais alto. Go to school, vá para a escola. E na segunda coluna, nós temos I can't hear you, eu não consigo te ouvir. Quick shower to save water, banho rápido para economizar água. The door is open, a porta está aberta. By bike to decrease the pollution, de bicicleta para diminuir a poluição. I'm trying to listen to her. Eu estou tentando escutar ela. Então agora vocês conectam para formar frases. Vou dar um tempinho para vocês. Take your time and do it, que a gente já vem para conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos conferir agora. Come in. The door is open. Então, venha entre. A porta está aberta. The door is open. A segunda, be quiet. I'm trying to listen to her. Então, fique quieto, fique quieta. Eu estou tentando ouvir ela. Take a quick shower to save water. Então, tome um banho rápido para economizar água. Next, speak louder. I can hear you. Então, fale mais alto. Eu não consigo te ouvir. E a última, the last one, go to school by bike to decrease the pollution. Então, vá para a escola de bicicleta para diminuir a poluição. So, guys, that's it for today. Por hoje é só, pessoal. Thank you so much for watching this class. Muito obrigado por assistir essa aula. Hoje, então, a gente retomou o conteúdo da aula passada sobre o imperativo e também sobre o present simple. So, see you next class. Então, até a próxima aula.